Olá, eu sou a Carol Basílio e esse é o Minuto Finanças. Ensinar finanças nas escolas, será que é um bom negócio? Bom, sem dúvidas, introduzir conceitos de finanças nas escolas seria extremamente benéfico. As crianças aprenderiam desde cedo a importância de se planejarem, de economizarem, de investirem seu dinheiro. No entanto, existe uma questão ainda mais urgente que merece a nossa atenção imediata. A educação financeira dos adultos, que já estão no mercado de trabalho. Os adultos são responsáveis pela gestão financeira de suas famílias, de suas casas, e são eles que atualmente encontram desafios como dívidas, falta de poupança de emergência e insuficiência de planejamento financeiro para a aposentadoria. Programas de educação financeira para adultos podem ser implementados por empresas, por comunidades, instituições de ensino superior e espaços no jornal, como esse quadro aqui. Workshops, cursos, seminários, treinamentos nas empresas são algumas das formas de você fomentar esse tema que é tão importante aos adultos no dia de hoje. Além disso, empresas que investem em educação financeira dos seus funcionários tendem a ter uma melhora significativa na gestão e na qualidade de vida dos seus funcionários, o que pode resultar ainda numa maior satisfação e produtividade no ambiente de trabalho. Em resumo, investir na educação financeira dos adultos é um passo essencial para construirmos uma sociedade mais equilibrada e mais preparada para enfrentar os desafios econômicos. Afinal, são os adultos que hoje tomam decisões financeiras agora e são eles que precisam de ferramentas e de conhecimento para garantir um futuro mais próspero para o nosso país.